Vamos falar um pouco agora sobre economia. O Banco Central disse que recessão está mais moderada e essa moderação é resultado da confiança de empresários e consumidores favorecida pelos efeitos positivos dos ajustes na economia feitos pelo governo e pela menor influência de eventos não econômicos recorrentes nos últimos dois anos. Uma novidade para todos os brasileiros. Mais informações a qualquer momento para você aqui no DM News.